Mas já? Tem certeza? Bem, eu recebi uma informação, tem certeza? Que é a primeira vez que nesses 21 anos um presidente da república liga pra mim. Bom, eu não conheci, eu não conheço o presidente atual Jair Bolsonaro. Não conheço, eu claro que eu vejo de vez em quando ele tem algumas fotos, eu noto que ele é um carioca, dizem que ele é paulista, mas viveu no Rio. A impressão que me dá é que ele é um carioca muito simpático, risonho, brincalhão. E hoje quando eu cheguei aqui, um rapaz me disse que trabalhou durante algum tempo com o presidente Jair Bolsonaro e queria ligar pra cá pra dar uma mensagem a vocês telespectadores e dar uma contribuição pra aceder. Acho que é verdade. Se você está me informando, ele está no telefone? Bom, então, primeiro nós vamos dar um abraço no presidente Jair Bolsonaro através das nossas palmas. Agora que provavelmente o presidente Jair Bolsonaro já deve estar me ouvindo. Presidente, eu fico muito contente em receber o seu telefonema, porque nesses vinte e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que o presidente me dá esse prazer. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo. Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar. E o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Aliás, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos oito anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros oito anos, tenho a impressão, quer dizer, que é um palpite, claro, eu não sou político, mas acho que a sua escolha para o ministério, o ministério colocando o, colocando o, aquele, o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar oito anos e depois passando por Moro ele fica mais oito. Então o Brasil vai ter dezesseis anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser, pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou me ver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, oito anos com o Bolsonaro e oito anos com o Moro, vai ter dezesseis anos e um bom caminho. Faço votos, peço a Deus que isso se realize. Mas, presidente, próximas horas, só agora, só eu falei, agora é a sua vez de falar. Silvio, muito obrigado por me atender, eu sou um fã seu, tenho acompanhado o Teleton na medida do possível, realmente é um reconhecimento muito grande por parte da sociedade, pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência a Crianças Deficientes, e a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir respeitadamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim, quem é fã do Teleton, que faça uma doação nesse momento, que seja de cinco reais, porque o trabalho prestado por vocês simplesmente é fantástico. Teleton, meus parabéns e obrigado pela referência elogiosa ao nosso futuro ministro Sérgio Moro. Mérito dele, não é nosso, é dele. O homem é realmente que nos deu esperança de podermos viver num país, se não for sem corrupção, com menos corrupção. Um país também onde nós possamos atacar o crime organizado para o bem de todos. Nós merecemos um país realmente habitável. Esperamos que, com o trabalho do Moro, bem como de outros que estão se aproximando do nosso governo, nós possamos realmente botar o país local de estar que ele merece, bem como transformar o nosso país aqui, não só habitável, né, uma maneira de falar, mas um país onde as pessoas possam conviver com ordem, com harmonia e sejam mais felizes. Presidente, a informação que eu recebi foi no rapaz que estava aqui nos bastidores e que disse que trabalha com você há quatro anos, enfim, ele me disse que o senhor presidente gostaria de dar uma doação. Agora eu vou pedir um favor ao senhor. Se o senhor der uma doação muito grande, vão dizer, agora que ele é presidente, ele está com dinheiro, ele está dando uma doação muito grande. Se o senhor der uma doação pequena, vão dizer, ei, caramba, esse presidente aí é seguro, hein, é bom de vaca, ele não lago o dinheiro. Então, eu não sei quem é que atendeu o senhor no telefone, antes de passarem para mim. Se o senhor tiver que dar alguma doação para a ACD, fale com esse rapaz, provavelmente é o mesmo rapaz que me disse que o senhor ia conversar comigo. Diz para ele quanto é que o senhor vai dar, porque eu não quero saber e não quero que ninguém saiba. Eu só quero que o senhor tenha no seu governo muita felicidade, porque a sua felicidade vai ser a felicidade de nós brasileiros em termos o Brasil cada vez melhor. Muito obrigado, Silvio Santos, e novamente eu peço a quem esteja nos assistindo, esteja falando, Silvio Santos, como eu sou, faça uma doação agora por telefone. Tá bom. E olha, muito obrigado ao senhor por ter me ligado, nesses poucos, nesses vinte e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que um presidente teve a gentileza de ligar para mim. Agradeço muito. Agradeço muito. Boa sorte. Boa sorte. Obrigado, Silvio. Muito obrigado. Boa sorte, presidente. E agora a gente é.